A gente fez um rito de passagem no chá, isso, no Sri Lanka, e ele produz, esse país produz um chá, uma linha de chás pretos famosíssima, que são os... Ceylon Teas, ou os chás do Ceylon. Os chás do Ceylon são majoritariamente pretos, o Sri Lanka é, pra quem não sabe, uma gotinha bem pico-ruxa embaixo da Índia, fica lá a Índia, depois tá ela ali, muito pequenininha, e o Sri Lanka praticamente produz chá preto, ele também produz chá verde, também produz chá branco, mas eles se empenham já há um bom tempo em produzir excelentes chás pretos, uma qualidade assim, indiscutível. Mas lá foi a primeira vez que a gente pisou num chazal, numa plantação de chá, e ali a gente falou, cara, é isso, é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer trabalhar, e a gente quer hoje compartilhar com você essa experiência que a gente teve, foi maravilhosa, e contar pra você um pouquinho mais sobre quem é esse país ali, tão pequenininho, mas que tem uma energia incrível, com um povo maravilhoso, super carinhoso, são pessoas tão receptivas, tão fofas, né? A gente pensa assim, não, mas gente fofa, é porque eles são muito especiais. Você entra no Sri Lanka e você se encanta, e as pessoas do chá no Sri Lanka têm esse encanto ainda maior. Porque quando você tá dentro do chazal e você entende o que é camélia sinensis, né, a planta que tá lá, e você entende todo o processo pra ela chegar na nossa xícara, que vem de mãos brilhantes, de mulheres fantásticas, as famílias todas envolvidas, a gente fica assim completamente apaixonado, né? A gente é muito grato ao povo singalês, não só pelos chás maravilhosos que eles oferecem pra gente, os Ceylon Teas são famosíssimos na Europa, os britânicos amam os Ceylon Teas, os chás do Sri Lanka, e como a Carla falou, são pessoas muito especiais, é um país com uma energia muito boa. Foi algo muito impactante na nossa vida, e não deixa de ser impactante na vida de todo mundo que assiste a gente, porque graças a essa nossa viagem no Sri Lanka a gente decidiu que a gente ia trazer o chá pro Brasil, que a gente ia fazer o brasileiro conhecer a camélia sinensis, e se você tá aqui hoje assistindo a gente, é resultado daquela viagem, daquele momento em que a gente se deu conta do tamanho do chá, da egrégora do chá, da camélia sinensis e tudo que aquilo significava. E daquelas pessoas que apresentaram o chá pra gente, então no momento que você tá ouvindo a gente, você tá ouvindo um pouco deles também, de uma certa forma, né? O Sri Lanka é um país, ele é um país independente, no sul da Índia eu já vi muita gente cometendo esse erro e achando que o Sri Lanka faz parte da Índia, e não faz, tá? Porque a gente já viu assim, Ceylonti, origem Índia. Não, não é. Ceylonti é do Sri Lanka, Sri Lanka é um país independente, é uma república socialista, ele fica banhado ali pelo oceano Índico. Totalmente cercado pela água. É, e o nome Sri Lanka, quer dizer Ilha Resplandecente, é um nome relativamente novo, porque só mudou de nome na década de 70. Verdade, verdade. O nome Ceylão, ele vem da colonização portuguesa, que começou junto, mais ou menos assim, junto com a gente. Eu acho que foi em 1505. Cabral deu de cara com o Brasil em 1500, 1505, foram ali pro Sri Lanka, que era algo quase que óbvio de acontecer, porque os portugueses já estavam na Índia, o interesse deles era a Índia, então chegaram ali no Sri Lanka. E Ceylão vem da palavra Sinhala, que também origina a palavra cingalês, que é o idioma falado lá no Sri Lanka. Esse idioma, ele vem do sânscrito e quer dizer terra de leões. Aliás, eu lembrei que você falou dos portugueses, a gente quando tá no Sri Lanka, a gente ouve muita gente, ah, qual o seu nome? Ah, verdade. O primeiro nome é um nome, né, que é pra gente... Cingalês. Cingalês pra gente é meio difícil, mas às vezes o sobrenome da pessoa é tipo Silva, e você fica assim, oi? É, Fernandes. Tem alguma coisa estranha. Oliveira. E aí se você vai na história faz sentido, eles são os portugueses. Exato, tem muitos nomes de famílias portuguesas, e isso era uma coisa... E nomes de ruas portuguesas, tanto que a capital se chama Colombo. É, é. E foi fundada pelos portugueses a capital do Sri Lanka. E aí os portugueses chamaram de Ceilão, ou Reino do Ceilão. Que é a coisa mais linda do mundo. Exato. E depois dos portugueses, vieram os holandeses, e por fim, vem os ingleses já lá pra 1800, pra colonizar o Sri Lanka. E ficam lá até 1948. Caramba. O Sri Lanka, ele só se torna independente em 1948, e na década de 70 é que ele muda de nome. Sai de Ceilão, ou Ceilão, para Sri Lanka. E eu acho engraçado que eles, quando eles apresentam o país, em propagandas, ou até os europeus quando falam Sri Lanka, gente, aqui tem o Sri Lanka, porque é o nosso S. Sri Lanka. Lá eles falam Sri Lanka, eu acho engraçado que é Sri Lanka. Mas o singalês, a galera de lá, fala Sri Lanka, né? Eles têm a Sri Lanka, o S também, mas o gringo falando é o Sri Lanka. Eu acho engraçado isso. E como ficou até a década de 70, na verdade, por isso que ainda se chama de Ceylon-T. Porque ficou uma marca, uma designação de origem. E mesmo com essa história aí, com essa história de só se tornar independente, lá para a década de 50 do século passado, o que que aconteceu? Uma coisa muito triste. Eles tiveram em guerra, né? Exato. Na década de 80 entrou em guerra. Você tem uma maioria budista. É um país budista. Inclusive, quando teve o atentado esse ano, 2019, na Páscoa, muita gente falando que o Sri Lanka era um país muçulmano. Não é. É um país majoritariamente budista. E depois do budismo vem o hinduísmo. E é um país, inclusive, vegetariano. Sim, vegetariano, Ayurveda, né? Usa a Ayurveda como prática, como preventiva, né? O sistema de saúde deles. Não, o sistema de saúde oficial é o Ayurveda. Eu acho que nem a Índia, o sistema de saúde oficial é o Ayurveda. E, na verdade, o motivo da guerra principal foi que você tem um povo hindu, que são os Tamils, que ficam no norte do Sri Lanka, na parte mais próxima à Índia. E eles queriam construir a pátria Tamil. Eles queriam dividir o país e fazer a pátria Tamil. E esse grupo tinha um grupo terrorista associado a ele, que eu acho que era os Leões de Tamil, algo assim, eu não me lembro muito o nome. Sim. Mas era um grupo muito, muito violento. É. E totalmente contrário a essa questão do Sri Lanka de abraçar o estrangeiro também. Exato. Contrário a isso. Os budistas, eles são mais amigáveis. São acolhedores. São mais acolhedores. E aí o país ficou 30 anos em guerra. Tanto que o Sri Lanka hoje, ele tem um turismo que é gigante. E existe o turismo do Chá, que é enorme, é maravilhoso. E também existem outros turismos. Isso, pra surf. É. O surf tem a galera que vai, escalada, que vai... Escalada. Turismo de aventura, turismo ecológico. Isso. Isso que eu queria dizer. Turismo ecológico. Tem bastante também. Exatamente. E Colombo, que é a capital, é extremamente visitada por um trilhão de turistas o tempo todo, né? E 30 anos de guerra, eles conseguiram a paz, acho que foi em 2009. Sim. Também foi um país que foi afetado pelaquela grande tsunami, que afetou toda aquela costa ali do Índico. E o IDH do Sri Lanka é maior do que o IDH do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Uma loucura. Então tem menos pobreza lá. Mas o conceito lá é diferente daqui. A gente não pode, com a nossa cabeça... Consumista. Consumista, de... Né? Da galera que acha que tudo é... Que tem acesso, né? Por mais que a gente tenha um país no Brasil com muita pobreza também, a gente tem, óbvio, é... É outro... São outros graus, né? Lá você tem outros graus de pobreza. É diferente. O que é interessante é o seguinte, que eu achei muito interessante e por que que talvez o IDH do Sri Lanka seja maior do que o do Brasil. Primeiro, a saúde é gratuita e universal. Sim. Então, mesmo as famílias mais ricas, as famílias mais pobres, elas vão no mesmo hospital. Hum. Os hospitais públicos, lá tem um hospital particular, mas não tem a fama dos hospitais públicos. Sim. E sempre como a gente falou, medicina ayurvédica. Então, a medicina ayurvédica, eu acho que é uma grande diferença que ela tem pra nossa medicina ocidental, é porque ela é uma medicina de prevenção. Sim. A educação também é universal, lá no Sri Lanka, então todo mundo tem acesso à saúde e educação e isso é uma coisa bem legal e que é muito bom. Tchau, 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 tchau.